Fala galera, eu sou o GridVR e esse é mais um jogo Devil May Cry Vamos direto lá pro chefe Não apareceu obrigação de matar esse bicho, eu vou só ignorar Quando aparece um bloqueio na tela que você não pode continuar Aparece tipo uma rede vermelha aqui, ó É porque você não pode sair dali enquanto você não matar os bichos da tela Isso atrapalha pra caralho, atrasa, né? Porque às vezes você não tá nem afim de matar Agora tem essa monstrengue aqui, né? O negócio é esse É sentar o pau nela Ó, sai fora O que eu vou fazer? Dá um ataque Oxi Sai de pé Ô, beleza, hein? Oxi, não consegui desviar tempo Cadê você? Vem, garota O que você vai fazer agora? Ah, esse é bom, hein? Esse eu curto Oxi Fica aqui só pronto pra apanhar Só apanhando Como é que morre? Olha como ela vai Olha aqui o bicho em preto pra atrapalhar Só pra você ter que matar eles O que ela vai arrumar agora? Ah, tá Isso aí já é Mais chato Vamos ver o que ela vai arrumar Um, dois, três, quatro Acho que ela vai fazer mais uma e vai dar um tempinho pra bater nela Olha lá Ah, não gostou não Tá chateado Lá vem Lá vem Por enquanto nada Bora, aqui não Aqui não Cadê? Cadê? Aqui tem um negócio de bicho rápido Antes que incorpora também Porque ele também Quanto mais tempo você demora pra matar Eita Não consigo desviar disso não Quanto mais tempo você demora pra matar Mais ele fica ali Acumulando energia Demora mais pra morrer É uma rosta Poupa, esse aqui Esse aqui eu gosto Esse estágio é legal Vamos lá Senta o palco Bate no outro dessa cobra Tem aqui um Paranguejo aqui Mata ele Ih, tá feliz não Agora ferrou Nossa Dá uma corrida aqui, né Deve ir mais alguns ataques Mais um Se bobear ela nem riu Não, ela nem riu, viu Tá feliz não Ah Ó, vem Vem, vem Vem, vem Vem Ah, que isso Já que ela nem vai vir de novo Quando ela vem de frente assim Tem uma chance de você Nossa, tem que dizer cedo Tem uma chance de você conseguir acertar Um socão na cara dela Aí Ah, o dano é absurdo Opa, eu já fugindo Porque eu não sabia Que ela ia arrumar, né Vou nem esperar muito What? Hum, como não pegou? Que bosta, hein Vou matar esse bicho aqui Eu nunca deixei ele na tela Pra ver o que ele arruma na real Tô, tô meio malado Com esse bicho aqui, cara Isso aqui ele quer arrumar a vida não Olha lá Porra Pegou longe, hein, tia Você tá usando uns nabolizantes aí Uns trossos qualquer Ah, não fica nem pra rir mais Acho que foi sem graça, né Eu sei lá o que você quer Faz algum movimento aí E agora? Ah, lá vem Ah Vai lá, tio Ó Aqui atrás ela atacou Tá ela atacando um negócio lá Mais um Não tô perdendo tempo não O jeito eu vou brincar não Tô batendo assim, pô Tudo bem Esse grito aí Eu já tinha visto se ia cagar Eu vou desviar Porque Foi neva não, né Nossa senhora Eu vou ter que usar um item aqui Porque, porra Tô tomando uma surra Inacreditável Desde o último jogo Que vocês viram Até esse aqui Foi mais ou menos o tempo Que eu fiquei sem jogar E olha que aquele chefe lá É mais difícil que esse aqui Na minha opinião Agora nem tanto, né Porque Já acostumei Mas Vamos dar uma porrada Nesse aqui Ai, tá vendo É bem mais fácil Talvez nem precisasse ter Consumido Esse negócio ali Vamos só matar esse bicho aqui Porque Tô louco Eita É, realmente Talvez fosse uma boa ideia Ter usado o negocinho Vai, filho Vai continuar fazendo isso Não Vai me dar uma rabada Que vai arrancar Só isso aí de live Caralho E agora Ah, velho Tô perdido aqui Cara Tive que desfiar Em cima da hora Nossa semente Que ia bater na minha cara Então tá, né Vou ficar aqui correndo Enquanto você Faz suas palhaçadas Independente do que você For fazer O próximo ataque Você me mata Então a gente Enfrenta você de novo Ô, louco Bicho Sai Sai, mulher Não te conheço Maluca Do caralho Ai, lá vem Nossa Nossa Vai tomar na cara Então Segura aí Filha da puta Dá esse dano Todo Mesmo Safada Do caralho Porra Essa porra aí Trouxa Bem Vocês gostaram Desse estilo Assim Vocês comentam Aí embaixo Se não Se vocês quiserem Que bote só Quando for Só o boss Ou alguma coisa Do tipo Também Tanto faz Tipo o último Lá, né É bom Que daí Se for o caso Eu pratico Antes de fazer Essa vergonha Toda aí Mas Fica assim Então Valeu Para vocês Que assistiram Até aqui Um abraço Fui Didn't your mom Ever tell you Not to litter Tchau Tchau